Música 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 Não sei se eu uso esse, eu não gostei muito, eu acho que seria legal Putz, ele tá rasgado mano, meu Deus Mano do céu, ele tá rasgado Mano, como assim? Tá começando o Rap Lord Ó, já que vai começar essa música Então vou falar mais ou menos assim Música Não vim pra tentar e não vou sair Música Por isso que não pertence eu devolvi Ácido no metal, causa efeito Letal, peto baixíssimo Me respiro, quem pira tá na mira da minha filha Enrei a letra Música É gente, é difícil Será que eu vou tapar esse preto? Esse preto tá suja Que melhor não, esse azul Não, tá bem velho Acho que vou com esse aqui Ah moleque achei Ah esse sim, como não Ah vai ser com esse mesmo Nossa com esse vai ficar da hora Se liga nesse tênis Agora sim Se ele não tivesse rasgado Se liga gente, esse tênis que eu tô usando Eu comprei lá no Rafa Import Mano, o Rafa é um vendedor monstro Mano, de verdade, tem o insta dele Rafa Import, tem Mizuno, tem Easy Easy, Easy Não sei como é que fala o nome desse tênis Esse tênis é zica de verdade, eu quero ter um, acho que eu vou comprar esse Nossa esse aqui mano é muito louco, esse aqui é o preto Eu comprei um desse azul marinho esses dias mano Agora só falta comprar o preto que o preto é zica Compra lá com o cara que o cara é da hora E eu vou comprar mais tênis com esse cara mano Porque olha esses tênis aqui que da hora Se você ainda falar que veio por mim lá na loja, você ganha desconto ainda É sério, você ganha um desconto de 10% Então vai lá no Rafa Import, o Instagram dele tá aqui embaixo E agora é isso Eu vou sair com esse meu tênis lindo Pelo menos eu acho bonito, se você não gostou Não, amigo Mas então é isso, orelha gang, tamo junto Vamos começar logo o daily vlog Se você gostar, não esquece do like, falou Cheguei, estou morto E olha o que a Sabrina tá fazendo Ela tá arrumando o quarto dela Eu preciso de um cadastro, minha calça tá caindo Então, pega o preto Eu só queria descansar e olha o que a Sabrina colocou na cama Vim de usar os cabelos, eu tô muito cansado O público está ansioso, Sabrina Fale para nós, onde iremos hoje? Numa hamburgueria Por que você aproxima tão fértil da minha cara? Vai ficar, parece uma bolacha Já já vamos pra hamburgueria E mano, lá tem um doce muito gostoso Depois de 19 horas, a Sabrina se arrumou Arrumou o quarto dela E agora estamos indo Sabrina, pelo amor de Deus Me responde uma dúvida Por que você demora tanto? Porque eu tenho que ficar bonita, não é pra você? Mas você já é linda Não, vai, sem mentir, vai Para Olha esse sorrisinho de quem tá mentindo Ai gente Que vida engraçada Mano, que merda Ontem eu fui comer um lanche Mano, tão gostoso E eu acabei não filmando pra vocês Vou pegar minha câmera pra gravar o dele Cadê a bateria? Não tinha Mano, e eu deixei a noite toda Carregando essa porra dessa câmera Pra chegar lá na hora E não ter bateria Mas bom Hoje eu carreguei duas vezes essa câmera Então se ela acabar a bateria de novo Eu não sei o que tá acontecendo Agora estou a caminho da casa da Sabrina Porque a gente vai na clínica de estética Porque eu vou tentar ficar mais bonito lá Eles vão tentar fazer uma plástica em mim Mano, o vídeo já chegou E eu tô muito atrasado Carregador Como é que eu vou esquecer meu carregador aqui, velho? Tudo em ordem? Tudo em ordem? Tudo em ordem, vamos Será que eu vou se embora? Salve, salve, galera Suado Não esquece de deixar o like Yeah Chegamos Gente, a doutora me prometeu Que eu ia sair que nem o Justin Bieber Mas eu acho que não funcionou Não, viu doutora? Funciona assim Não, mentira, gente Gente, tchau, tchau Na próxima vez eu vou voltar que nem o Justin Bieber Eu prometo Mano, que lanche gostoso Viado do céu Vambora Salve Rapaziada, se liga nisso aqui, ó Mano, eu tô na Space Premium Onde eu compro todas as minhas roupas Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do estilo E além de comprar minhas roupas Eu jogo um bilarzinho, hein? Bilar Bilar Não, 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 não Não, não, não Oh, mas derrei Que burro Boa, Sabrina, acabou de quebrar o chão Se liga aqui quanta roupa tem, mano Calça, camiseta E gata Olha isso aqui Isso é louco, mano Olha quanta roupa Young Money Tá perdendo, né, Bezão? Sabia que você ia perder, mano Família mão viciada, velho Mano, boné Tem acessório Mano, tem essa mala aqui Comprei uma mala dessa Sabrina comprou uma mala azul marinho Muito louca E gente, eu queria passar uma dica pra vocês, mano Pra quem não sabe Não é só essa loja aqui Tem o site também E mano, qualquer compra no site Você usando o cupom de desconto Jobrinha Esse cupom aqui, tá ligado? E mano, você usando esse desconto aqui Você vai ganhar 10% Mano, em qualquer produto aqui da loja Se aqui na loja já tem coisa pra caramba Imagina no site, mano Que é ilimitado E entrega pra todo o Brasil Ô, louco, hein Vou botar a caixinha, né? Vou botar a caixinha aqui Vamos, então pausa aí Mano, colhem aqui, hein Space Premium pra galera de São Paulo Aqui no Tatuapé, hein Na descrição do vídeo Tá o endereço aqui da loja Então colhem aqui, pessoal de São Paulo Zona Leste, é nóis Gente, deixa eu falar pra vocês, mano A minha câmera tá com algum problema Que ela tá acabando a bateria, tipo, muito rápido Eu quero comer Vou falar isso no meu daily vlog Todo daily vlog A Sabrina tem que falar que ela quer comer Agora a gente pediu uma comida jatonesa Que meu amigo Delicioso Beleza? Você tá com fome? Você não rende fome Só toca Sabia que você ia gostar da clota Certinho Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Pessoal, eu tava reclamando assim Que toda vez que eu te beijo Eu coloco na tenda Eu vou te beijar só pra ser a tenda De novo Não, tem que dar beijão Gente, eu tenho uma dúvida Vocês gostam de comida japonesa? Comenta aí se vocês gostam Porque, mano, eu acho que todo mundo gosta de comida japonesa Sério, eu vou estar lendo os comentários Aí eu quero saber João, eu gosto de comida japonesa João, eu não gosto de comida japonesa Porque, tipo, tem gente que não gosta É normal E o que que tem aí? Comida japonesa Muitos comidos Comer agora, fala tchau Falou, vou comer Galera, acabamos de chegar aqui no shopping Olha o espelho ali A cabeça dessa brilha fica distorzida Qual o filme que a gente vai assistir? Guard o voz da H Ai, que senhor A fila tá muito grande pra comprar E o filme já vai começar Fudeu Você quer pipoca? Eu queria um docinho Você quer um docinho? Tem eu de docinho Ai, tira a foto aqui A Sabrina me causa uma vergonha Ela não... Começou o filme já, hein? Gente, vamos sair do cinema Galera, o filme foi muito bom, de verdade Olha como você é um cavaleiro Sempre faça isso, gente Gente, eu vou falar um negócio pra vocês Não, calma, calma Eu vou... Seguinte, a gente acabou de chegar aqui no prazo da Sabrina E o porteiro tava dormindo A gente tava, tipo, num portão Batendo lá ele dentro Aí eu olhei assim na janela Ele tava assim, ó Aí a Sabrina apitou lá Um alarme lá Eu sei lá que ela apitou Tipo assim, apitou pra fora primeiro E depois apitou dentro da cabine dele Aí quando fez um barulhinho por fora Assim, fez assim... Plim, plim, plim Aí quando eu vi, tipo, lá dentro da cabine Ele fez... Plim, plim, plim Aí o menino fez assim, ó Tipo, toda vez que a gente chega tarde A Sabrina vai... Ou eu mesmo acordo ele E tipo, sério É sempre, tipo assim É... Ele é, tipo, fica um dia assim... É o mesmo porteiro É, e ele fica um dia assim, um dia não E parece que o João só quer vir aqui quando ele tá O João ficou com muita dó, mano Porque eu não sei se é ele que só escolhe o turno Ou se é eles que, tipo, dão, né O turno... 2h55 Porque, ó Ele fica desde as 6 da tarde Até as 6 da manhã Sério? É 12 horas trabalhando? São 12 horas de porteiro, sim Meu Deus do céu Uma vez eu tive vontade de ser porteiro Nunca mais quero isso aí, não Da minha vida Vou gravar aqui Partiu pra mais um dia Partiu pra mais um dia E tchau, gente E aí, gente Mano, eu acho que eu acordei gripado Tô espirrando Parecendo uma zebra Mano, eu adoro comer nesse lugar Mano, gente, eu comi muito de horidade E agora eu tô indo buscar um tênis, mano Vou comprar um tênis muito louco Você já viu o tênis que eu vou comprar, amor? Eu não te mostrei a foto? É, meu velho? É Sabina, para com vocês nem vocês Essas brincadeiras não vai dar certo, não, sabe? Sai daí, sai Meu Deus do céu Sai, sai Meu Deus do céu Não, essas brincadeiras não dá certo Ai, carai Minha cabeça Ai, porra Vai tomando Ai, minha cabeça Sai no sapato E não faz barulho Vê se não Explana o barulho 4 da manhã Eu meto o pé Vou te comprar mais esse novo tênis, mano Olha esse tênis que bonito Ele tá meio amassado Porque eu amassei na caixa sem querer Mas olha isso, mano Que da hora Quando eu for usar Eu mostro pra vocês Para quem quer saber também Onde eu compro meus tênis, mano É só colar lá no meu Instagram Que tem loja que eu compro em uma Tem loja que eu compro em outra Então me segue no Instagram Que eu tipo, eu falo tudo onde eu compro Todas as lojas que eu recomendo pra vocês Falo até lugar que eu como Que é da hora Que eu curto Então se você quer ficar mais próximo Me segue lá no Instagram Que no Instagram eu falo tudo pra vocês E eu me interajo bastante com vocês Melhor do que daily vlog Porque daily vlog eu posto tipo De semana em semana Instagram eu posto tipo Toda hora Todo dia, todo momento Então é isso Pra quem ainda não me segue no meu Instagram Esse aqui Vou tomar um banho agora Mano, o que que eu vou fazer? Hoje é quinta-feira Quinta-feira é dia de ficar em casa Dormindo Mas tudo bem Qual será que eu uso dessa vez Então, pera Um, dois, três, três, quatro Vai ser aqui mesmo Vai Gente, eu tô me trocando Porque agora eu vou sair com o meu avô E já já eu vou encontrar a Sabrina Aí eu vou colocar uma calça preta Colocar aquele tênis ali Então vai ficar style Ó, aquele japonês Como sempre Compro ou não compro Não sei Na verdade eu gostei demais Será que eu compro? Ficou bem style Gente, acabei de chegar aqui no Igor Mano, pra quem ainda não assistiu o vídeo no canal Oxe, por que você tá com meu tênis? Tênis E aí, o que que você tá com meu tênis? Ana Vamos fazer isso? Vamos Tá louco, cara Galera, pra quem ainda não assistiu o vídeo lá no canal do Matheus É sério, galera É isso aí Mano, tem que bater o régua de like Porque ele deu a... Mano, olha essa touca aqui que ele me deu Se liga, cadê? Eu guardei Você guardou, né? Boa, boa, boa Cadê a minha touca? Já era, já era, já era Não, não, galera Ele deu a touca, então tem que valer a pena Corra lá no vídeo dele O link tá aqui na descrição Deixa o like lá Assiste, é um assunto polêmico que a gente falou sobre Mano, é só você pesquisar o Matheus Martins lá no YouTube O primeiro que vai aparecer Beleza, e a gente falou sobre? Coisas que os garotos fazem em casa Boa, boa Tem pouco boné aí, João? Tô arrumando aqui Mas tem pouco boné aí, né, João? Você vê, esses boné aqui eu só comprei ontem Esse daqui eu comprei hoje mesmo Londo, Paris, Nova York, Tóquio e Amsterdã Amsterdã? É Onde é Londo? É É longe, né? É longe É uma produção pra tirar uma foto Vai tirando Caralho, Matheus, tá ganhando de 30 a 0 Não quero de mim 3 a 0 Deixa eu fazer só um gol Mano, olha a minha cara de sono Eu fiquei jogando videogame até de madrugada E aí, Igor, o que vamos fazer agora? Eu vou jogar futebol dos americanos Vou derrubar 57 negros Vai jogar futebol americano aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, sabe por quê? É futebol ameribrasiliano Rapaziada, o negócio é assim, gente Sempre quando eu venho no restaurante japonês Eu pedi o meu Disney Aí o meu objetivo é voltar no restaurante chorando Todo prejuízo que eu dou por aí A meta do dia agora é fazer o que o nono do restaurante Vem aqui chorar Falar pra parar de comer Porque não tá dando mais Vamos detonar esses japoneses Mano, o japonês vai chegar aqui e vai arregalar o olho Vai falar Meu pio do céu Meu pio do céu O japonês vai vir assim primeiro Vai Atenção 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 Tipo assim E aí, rap. Ah, vamos lá, vamos lá. Foto, foto, foto. Fui. Fui, como você tem a ver.